E agora, meu alô na Edu, segundo ano, veja bem, fique ligado aí na sua... Você está aí na sua sala de aula, fica ligado aí, porque eu vou fazer uma retrospectiva aqui do que você aprendeu sobre cinética química. Vamos lá, então. Olha aí, revisão de conteúdo. Você aprendeu que cinética química, o que é mesmo? É a área da química em que estuda a rapidez com que as reações químicas ocorrem e os fatores que contribuem para que realmente aquela reação química aconteça, né? Porque a velocidade ou rapidez de uma reação química consiste na variação da quantidade de reagente que é consumido, né? Vocês viram que o reagente sempre vai diminuindo a concentração à medida que o tempo vai passando, por quê? Porque ele vai sendo consumido. Ou a quantidade de um produto que é formado na reação química com o quê? Com o passar do tempo, quer dizer, com uma unidade de tempo. Então, falou em velocidade, nós temos que saber o que está variando em relação ao tempo. Lá na física, a variação é o espaço, mas aqui na química é a quantidade de reagentes que se transformam em produtos. Então, a quantidade de reagentes ou a quantidade de produto em relação ao tempo. Lembrando que a velocidade a gente calcula modulada, porque se você vai em relação ao reagente, ah, mas eu encontrei valor negativo. Não existe velocidade negativa. Então, quimicamente, acontece a variação da quantidade de reagentes que transformou-se em produto em um determinado tempo. E aí? Para que as reações químicas aconteçam, necessário se faz a teoria das colisões. E aqui, no estudo de uma reação química, o primeiro fator a ser levado em consideração, em conta, é se os reagentes, quando colocados em contato com os outros, vai causar ou não uma reação química. Então, depende muito das colisões eficientes, significa das superfícies de contato, de como eles estão se chocando. Se não houver choques adequados, com certezas, não atingirá o complexo ativado, não existiu energia de ativação suficiente, e aí nós não teremos produtos formados. Logo assim, quando uma molécula de um reagente choca-se com outra molécula, os átomos de ambos entram em contrato entre si, formando uma estrutura molecular que nós atingimos como complexo ativado. Então, elas se colidiram tanto que atingiu esse complexo ativado. E aí, após a formação desse complexo, as ligações e alguns de seus átomos são rompidas e os produtos são formados. Para isso, precisamos também conhecer o que significa energia de ativação. Energia de ativação é o valor mínimo de energia necessária que as moléculas e reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. E aí, vocês viram que sempre, olha aí, considerando a entalpia do complexo ativado, tá bom? Considerando a entalpia do produto e considerando a entalpia dos reagentes, a energia de ativação é exatamente a diferença igual à diferença entre a energia do complexo ativado e a dos reagentes. Quer dizer, energia de ativação será igual à energia que temos no complexo ativado menos a dos reagentes para que, então, efetivamente, você possa calcular sempre a energia de ativação de um composto. E assim sendo, diante desse comentário, diante dessa revisão, esperamos ter contribuído para o seu aprendizado e desejamos a você uma boa atividade de sala. E agora, já que vocês resolveram aquela atividade de sala, estou aqui disponível e vou fazer o comentário de cada questão. Acertou? Parabéns, meu jovem! Se você errou, agora vamos verificar por que você... Onde é realmente que estava a dúvida que fez com que você não acertasse a questão? Vamos lá no comentário? Não tirando dúvida, nós temos o seguinte. A questão de número 1 diz o seguinte. A combustão completa do pentano, C5H12, é o hidrocarboneto, ela é representada qualitativamente pela seguinte equação. C5H12 gasoso mais O2 também gasoso, formando-se O2 gasoso mais H2O gasoso. Partindo da equação química ajustada, e estabelecendo o consumo de 1,5 mol de pentano, quer dizer, do reagente, em 30 minutos de reação, quer dizer, o consumo de 1,5 mol de pentano, no intervalo de tempo de 30 minutos de reação, conclui-se que a velocidade da reação em mol de gás carbônico, por minuto, é de 0,05, olha lá, mol por minuto, vamos lá, letra B, 0,15, letra C, 0,25, letra D, 0,3, letra E, 7,5. E aí, diante dos seus conhecimentos, você aí na sua sala, juntamente com os colegas, com certeza, cada um querendo mostrar aqui, que entendeu melhor o conteúdo do que o outro, qual a resposta correta mesmo, olha lá, se você assinalou, que, olha aí, a velocidade em mols de gás por minuto, foi de 0,25, parabéns, porque você acertou completamente a questão, e vamos no comentário, por que a alternativa C, balanceada a reação, C5H12 mais O8O2, vai formar 5CO2 mais 6 mol de água, o consumo do petano, foi de 1,5 mol em 30 minutos, olha, então, 1 minuto, 0,5 mol por minuto, como a proporção, entre o petano e o gás de carbono, que é de 1 para 5, então, a velocidade de formação do gás de carbono, vale 0,5 mol por minuto, e na questão 2, os gases hidrogênio e oxigênio, tem afinidade química para reagir, porém, se colocarmos esses dois gases em um frasco, eles poderão ficar por tempo indeterminado lá, sem que ocorra a reação química, e aí? Olha lá, você foi lá no laboratório, colocou os gases hidrogênio e oxigênio, que tem uma afinidade química, para reagir, e se colocar esses dois gases em um frasco, eles que vão ficar por um determinado químico, sem que ocorra a reação. Qual é o fator que não foi satisfeito, neste caso, para a ocorrência desta reação? Letra A. Será que o fator que fez com que isso acontecesse foi a afinidade química? será que, letra B, colisões eficazes entre as partículas? Letra C, contato entre os reagentes? Letra D, atendia a energia de ativação? Ou letra E, formar o complexo ativado? Então, reflita muito bem sobre esse enunciado, porque o que eu falo muito para você em sala de aula, com a experiência que nós temos, o aluno deve ler bastante o enunciado, refletir, fazer anotações de alguns tópicos, de alguns dados que o enunciado apresentar, porém, depois partir, e vai verificando as alternativas, realmente, que atendam aquele enunciado. Nessa questão aqui, trata-se de um enunciado, vamos dizer, teoricamente, para quê? refletindo os conhecimentos do aluno, então, por que que essa reação, vamos ler, então, a ocorrência da reação, qual o fator que não foi satisfeito, neste caso, da ocorrência da reação? Eles foram colocados em contato e ficaram lá, sem que a reação acontecesse. Afinidade química, colisão eficazes entre as partículas, contato entre os reagentes, ou é, chegou a atingir ou a energia da ativação foi suficiente? Ou será que formou ou não formou o complexo ativado? E aí? Ah, gente, não houve contato entre os reagentes, olha aí. Porém, se colocarmos esses dois gases em um frasco e eles vão ficar um tempo lá, sem que ocorra a reação. Então, logicamente, se não existe contato suficiente entre esses reagentes, com certeza, não vai existir afinidade química, não vai existir colisões eficazes entre as partículas, não teremos a energia da ativação atingida e se não temos a energia da ativação, consequentemente, nós também não teremos a formação do complexo ativado. Isso mesmo, exatamente, olha aí o comentário dessa resposta, com relação à alternativa C. os gases não foram colocados em contato e por isso a reação química não aconteceu. Tá bom? Pode colocar como queira, não estão em contato, não haver, vai haver superfície de contato suficiente, não vai haver colisões suficientes e aí, se não tiver o contrato entre os reagentes, não adianta, porque reação química não vai acontecer. convidando você agora aqui para o Se Liga no Enem e observa direitinho agora, porque inclusive esse conteúdo aqui é muito importante que ele está contemplando o conhecimento que você adquiriu lá na termo química também, envolvendo aqui reações químicas, envolve velocidade de reação química, que envolve cinética química e sempre que eu falo vamos sempre ficar ligados nos conteúdos anteriores, porque nas aulas posteriores vocês vão precisar para resolver questões. Nessa questão nós temos o seguinte, o gás hidrogênio, não é isso? Temos aqui dois mols de hidrogênio, ele é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é água na forma de vapor, como mostra a reação, quer dizer, o hidrogênio está reagindo com o oxigênio na formação de gás, todos eles estão na fase gasosa. E aí? Um cilindro que contém um quilo de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas ligações e são formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. O que sabemos é que a energia de ligação de uma molécula de hidrogênio, HH, é 437 quilojoules por mol. Quando eu tenho um hidrogênio com oxigênio ligado, a energia é de 463 quilojoules por mol. E quando eu tenho oxigênio ligado, O2, oxigênio, oxigênio, a energia de ligação é de 494 quilojoules por mol. Sendo dado as massas molares da substância H2, 2 gramas por mol. O2, massa molar, 32 gramas por mol. H2O, 18 gramas por mol. Então nós temos aí a reação química, 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2, né? formando 2 mol de H2O e H2O2 e H2O lembrando as energias de ligações H com H, H com O e O com O. Independente das substâncias, nós temos os valores dessas energias de ligações em quilomol. E aí? Na sequência, qual é a variação da entalpia em quilojoules da reação de combustão de hidrogênio contido lá no cilindro, né? 1 quilo de hidrogênio que reagiu e foi queimado. Aí, será que a variação de entalpia o delta H em quilomol dessa reação é de 242 mil negativo, B 121 mil negativo, C 2.500 negativo, quer dizer, liberando calor, como se fosse queima, reação exotérmica, ou na letra D 110 mil e 500 positivos, quer dizer, endotermicamente falando, ou letra E 234 quilojoules. Diante do que você aprendeu lá, viu? Que você aprendeu sobre energia de ligação, mas aqui nós estamos diante de uma questão que aconteceu no ED. E aí, qual a alternativa correta mesmo para você? Se você assinalou que na queima do hidrogênio, na presença do oxigênio, onde você tem um quilo de hidrogênio queimado, na formação da água gasosa, esta variação de entalpia delta H, a partir das ligações químicas, você conhecendo a energia de ligação foi de 121 quilojoules que aconteceu liberado, porque com delta H negativo a reação é exotérmica. Vamos lá nos comentários? Vamos sim. Alternativa B, por quê? Para calcular a energia de ligação presente em uma reação química, utilizamos a expressão aí, delta H é somatória da entopia dos reagentes menos a somatória dos produtos, porque você está quebrando ligações químicas dos reagentes para que esses átomos se unam e o produto tenha se formado. Onde? Delta H é a variação de entalpia, somatória de R, soma das energias necessárias para quebrar cada ligação dos reagentes, somatória de P, soma das energias necessárias para formar cada ligação do produto e lembrando que quando eu falo esse símbolo, eu estou falando somatória, viu gente? Então é bom verificar se você tiver dúvida que é sempre somatória. A reação 2H2 gasoso mais O2 gasoso formando 2H2O gasoso. Será necessário quebrar as seguintes ligações. Duas ligações hidrogênio-hidrogênio, uma ligação oxigênio e aí no total 1.368. As ligações formadas 4HO com relação à molécula da água, 4 vezes 463 vai dar 1.852 quilojoules. Agora sim, eu tenho a entalpia dos reagentes, tá bom? Você tem lá a O com relação aos reagentes 1.368 quilojoules. Com relação ao produto, você tem, olha lá, 1.852. O total da reação 484 quilojoules por mol. Agora, sabendo o quê? Se o mol de H2 corresponde a 2 gramas, porque a massa molar é 2 gramas por mol, em 1.000 gramas, que é 1 quilo de H2, vai corresponder a X. Então, 2X vai ser igual a 1.000 ou seja, X igual a 500 mols de hidrogênio. Olha lá, se 484 quilojoules corresponde a 1 mol, 500 mols vai corresponder a X. Por isso que nós chegamos em, olha lá, nós temos aí 242 quilojoules e a variação da entalpia da reação de combustão do hidrogênio contido no silímetro de 1 quilo é de 242 mil quilojoules de energia liberada, né? E vocês viram que toda a reação de combustão é uma reação exotérmica, por isso o delta H foi negativo. Mesmo que nas alternativas tivesse esse valor positivo, você não poderia considerar, porque se existe queima, existe combustão, se existe combustão, liberação de energia e aí a reação é exotérmica, ok? Então, olha aí, valeu aí o aprendizado, cinética química e também ainda no conteúdo de cinética química nessas atividades envolvemos uma questãozinha de termoquímica, né? Para você saber que o aprendizado ele é sempre seguido. Você sempre nas aulas anteriores, você vai precisar para questões posteriores, ok? Obrigado pela participação e até a próxima aula.